Pré-1, professoras, Pré-2, 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 Maria Cecília, participando as festividades, festividades, aí, ó. Tá isso lá, já diga Minas vezes, pté-2, Pré-2. Já tá gravando Welle. . 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 A gente agradece, meus queridos. 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 Vai ser uma vez. Vai ser uma vez. Vai ser uma vez.